Mais um vídeo falando de Godzilla vs Kong É um vídeo resposta a um comentário Não sei se ele é inscrito Ou chegou agora recente no canal Seria do Arthur Kairk Barbosa de Assis Então, Arthur, esse vídeo é pra você, meu camarada E não é nada ignorante, nem nada do tipo É apenas uma interação minha com vocês Que estão acompanhando meus vídeos aqui do canal, beleza? Então, vamos lá Bem, ele comentou bem assim no vídeo que eu fiz de Godzilla vs Kong É, eu tenho que rir de um negócio desses Ele não ganhou do Kong e nem do Mecha, beleza? Eu assisti e vi ele só apanhar do Kong Ele apanhou na parte do mar, que é o habitat dele E, mais ainda na terra Ele só deu uma baforada no braço dele E perseguiu ele, só apanhou pro Mecha Ele precisou do Kong para ganhar E nem foi ele quem matou o Mecha Foi o Kong Porque esse deus é fraco E ficou deitado e assistindo a luta Aí tu fica passando a ideia errada pros caras aí, né? Cara Primeiramente, agradecendo o seu comentário Porque isso enriquece bastante conteúdo E isso também nos ajuda a fazer próximos vídeos, beleza? Como esse aqui que eu estou fazendo Então, você tem uma opinião contrária a minha E várias pessoas concordam, discordam Isso faz interação aqui no canal, beleza? Vamos lá Então, começou o filme do Kong Claramente, o Godzilla estava no habitat dele E ele usou o que ele mais tinha de melhor Que era arrastar o Kong para baixo da água E assim finalizá-lo Porém, ele poderia ter ganhado a luta muito facilmente Arrastando ali o King Kong para o fundo do mar Assim como ganharia a luta Quando o Godzilla arrastou o Ghidorah Para o fundo do mar também Lá no filme Godzilla Rei dos Monstros, beleza? Vamos lá Logo depois do Kong ter apanhado o ferro E saber que não teria condições De derrotar o Godzilla Foi logo em busca do machado Lá na Terra Oca E lá na Terra Oca, o que aconteceu? Quase morreu para um monstro que apareceu ali Que era um totalmente figurante, cara Se não fosse a ajuda dos humanos ali O King Kong teria morrido E nem teria a chance de enfrentar o Godzilla novamente Beleza, tudo bem Passou ali É só um parâmetro do filme E logo que o Kong pegou o machado Beleza, foi lá tentar enfrentar Novamente o Godzilla Deu um fight? Legal, deu, cara O Kong deu muita porrada? Deu pra caramba, cara O Kong deu porrada virado do bicho Só que em qualquer luta Teve luta trocada Porém, cara O Godzilla aguenta a pancada virado do bicho Ele tem uma locomoção mais limitada Do que a do King Kong Porque o King Kong é um primata Consegue se locomover muito rápido E claramente o King Kong Daria muito mais golpes nele Que que adianta O Kong dar 50 mil golpes no Godzilla Sendo que não vai surgir efeito A única coisa que deu efeito Foi o próprio golpe do Godzilla Que seria o machado, né Carregado com o sopro do Godzilla A única coisa que surgia efeito Se não fosse isso Nada adiantaria contra o Godzilla E nem adiantou pra ser exato, né Porque o Godzilla levou duas machadadas violentas ali Beleza? E depois teve carga pra encarar o Mecha, velho Você sabe o que que significa isso? Então, o Kong Ele bateu Ele bateu Eu gosto demais do Kong Eu gosto pra caramba Agora você colocar uma coisa ilusória Achando que o Kong ganharia do Godzilla Cara, é muita fantasia Você falar que ele dá fight Sim Ele vai bater Como assim? Qualquer Kaiju faria, cara Como qualquer Kaiju faria Beleza? É... Daria fight com o Godzilla Agora outra coisa é ganhar, velho É ganhar O Kong Ele foi ajudado pelos humanos Ele foi ajudado pelo Godzilla Duas vezes Ele foi ajudado com o machado Pra derrotar o próprio Godzilla Tá? Carregado com a energia dele Depois foi ajudado novamente Pra derrotar o Mecha Então, me fala Me fala Alguma coisa que o Kong Fez sozinho nesse filme Não fez nada sozinho no filme O Kong Nada mais, nada menos Foi É... Algo para tentar Atrasar o Godzilla O Godzilla conseguiria derrotar Sozinho o Mecha Godzilla Se não fosse pela casmachadada Do King Kong, velho Que nada mais é do que o próprio poder Do Godzilla Atacando ele, velho O Kong O Kong não fez efeito nenhum Contra o Godzilla, velho Os golpes do King Kong Não surgiram efeito Simples, simples É maneiro o Kong Batendo nele pra caramba Ele é Show de bola, velho O Kong pulando Fugindo Dando porrada Pegando a cara do Godzilla Tacando na parede Mas Que que surgiu de efeito nisso, velho Eu falaria bem assim Não, foi uma luta quase de empate Se Os dois ficassem de pé No final da luta Beleza E os dois encarassem O Mecha Godzilla Mas não foi assim O Kong precisou de primeiros socorros Ali, meu camarada Se não fosse os humanos Novamente Salvando a vida do Kong Beleza Os humanos salvou a vida do Kong Duas vezes Tá E depois O Godzilla Caído no chão Salvou a vida do King Kong também O Kong só foi ajudado Nesse filme, irmão Essa é a verdade Eu sou fã pra caralho Do King Kong Mas o Kong Foi só ajudado No filme Ele não fez nada sozinho Simples, simples Quando não eram os humanos ajudando Era o Godzilla ajudando E o Godzilla ajudou Até derrotar ele mesmo Simples, cara Simples Não tem o que falar Não tem o que recorrer É simplesmente isso Eu vou finalizando por aqui Eu vou comentar Outros comentários Também de outros Inscritos De outras pessoas Que vêm aqui Comentar meus vídeos Beleza E novamente agradecendo A sua participação Arthur Beleza Agradeço muito A sua participação Logo depois Abaixo dele Tem o Miquel Não sei se é assim Que se pronuncia Tem o Goku Black Goku Black já comentou Pra caramba aqui também Miguel Teófilo E 9 Croitozilla Cara, que nome doido Velho É... Bem São pessoas que comentam Aqui frequentemente E novamente Agradeço a participação De vocês Beleza Até mais pessoal Boa noite E até o próximo vídeo Fui